Você acorda, sobressaltado, lutando contra os cobertores, pronto para atacar. O quarto de hóspedes dos Ledbetter está silencioso, pintado com a luz da manhã. Não há ninguém além de você. Você solta os cobertores e espera seu coração parar de martelar. Vá para o número 64 e curta esse vídeo. Vá para o número 64 e curta esse vídeo. Vá para o número 64 e curta esse vídeo.